Música Deixa eu sentir seu cheiro solto no ar O teu rosto não saiu da minha boca Fecho os olhos e posso te trocar A saudade tá refeitando o lugar Diga pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando Não dá pra pensar em você É talvez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vou andar Aonde que eu tenho aqui eu me perdoa Diga pra mim que a gente vai se encontrar Diga pra mim que a gente vai se encontrar